Ferro, dois sacos de latinha e quatro sacos de garrafa pet. Um, dois, três, quatro. Já está tudo separado. Amanhã o rapaz virá buscar e vamos ver quanto é que eu vou faturar. Até mais. Fala pessoal, boa noite. Como prometido, vim aqui passar para vocês quanto que eu faturei aqui com a venda das garrafas pet, das latinhas e do ferro. A seguir eu vou mostrar o exemplo, quanto que deu de quantos quilos e os valores. Siga aqui o vídeo a seguir. E aí pessoal, aqui está o exemplo, tudo detalhado, quantos quilos e os valores de cada material que eu vendi lá no depósito de reciclagem. Bom, a primeira linha, quer dizer lata, latinha de alumínio, deu 5 quilos e 900 gramas. No total, de latinha, deu 35 reais e 40 centavos. A garrafa pet deu 11 quilos, total deu 24 reais e 20 centavos. A chapa, ou seja, o ferro, deu 8 quilos e 500 gramas. No total de ferro, deu 6 reais e 80 centavos. Somando tudo, deu 66 e 40 centavos. Mas aí ele me deu 10 centavos a mais, porque não tinha 10 centavos, aí ele me deu. No total, ele me deu 10 centavos a mais, né? Aí deu 66 e 50 centavos. Aí pessoal, está tudo detalhado aí para vocês. É isso aí. Bora para mais uma. E lembrando que a reciclagem, ela ajuda não só o meio ambiente, mas também dá para você ganhar um dinheiro extra. É só você não ter vergonha e separar os materiais. Tamo junto pessoal. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixe aquele like, aquele sinal positivo aqui no vídeo. Compartilha. Compartilhem o vídeo com as pessoas. Compartilhem o vídeo com as pessoas. Com seus contatos. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.